Mais uma vez, Shavua Tov, boa semana para todos nós. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia num livro de Mateus, Matiti Arru. Nós propusemos, irmão, neste ano, estudar a Brida Radachá durante a noite, né? Assim como nós temos as porções da Torá, as porções da Torá, dentro do contexto judaico, para que a gente possa estudar a Torá, o que é a Torá? É o Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vraicrá, Números, Bamidbá, e Deuteronômio, Devarim, esses cinco livros, para que a gente consiga estudá-lo durante um período de um ano, a gente divide em 54 porções, 54 porções. Eu vou chegar um pouco para cá, para os irmãos lá me verem melhor. E da mesma forma, propusemos, durante o período da tarde, da noite, estudar a Brida Radachá, o Novo Testamento, durante esse ciclo de um ano. Então nós dividimos a Brida Radachá em trechos, em porções, para que a cada ano a gente possa estudar, e eu tenho certeza que essa congregação vai ser muito abençoada, você vai sair daqui ratificado, na sua fé, vai sair daqui abençoado e cheio da palavra do Eterno, que eu acho que é o alimento, como Yeshua diz, né? Eu tenho um alimento que vocês não conhecem, é um alimento que não é para o corpo físico, é um alimento espiritual, que é para a nossa alma, é a característica da nossa alma. Ela precisa se alimentar da palavra de Deus, né? E eu tenho certeza que o Eterno há de abençoar a vida de cada um de nós, nos abençoando e derramando a sua graça. Vamos orar? Eu queria orar com vocês, pedir a benção do Eterno sobre as nossas vidas, para que Ele venha derramar a Tua presença no meio de nós. Senhor, nós te agradecemos, primeiramente, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, nesse fim de Shabat, no início de mais uma semana, onde nós agradecemos ao Senhor por todas as lutas, por todas as provações que enfrentamos, e pelo Senhor estar conosco. Desejamos muito ao Pai alcançarmos a estatura de varão e de varoa perfeito na Tua presença, mas sabemos como falhos e errantes que somos, mas desejamos ao Pai cumprir com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Por isso, nessa noite do primeiro dia da semana, que o Senhor venha derramar a Tua benção sobre nós, despertar o nosso coração, falar o nosso coração, despertar a nossa mente, para que te sirvamos com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, e que a Tua paz, a Tua plenitude, venha se concretizar no meio de nós. Não deixa que a tristeza, não deixa que a depressão, não deixa, Senhor, que a saudade, a ausência, venha ser maior do que a Tua presença, e a gratidão que nós temos por Ti, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Que o Senhor venha nos libertar de nossas prisões, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas mentais, que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que impede o Teu fluir, e que a Tua presença venha se concretizar, e venha ser estabelecida no meio de nós. Importa que a cada dia venhamos nascer de novo, para que o Teu nome venha ser exaltado, e venha ser glorificado no meio de nós. Por isso, visite cada coração, cada mente, e transforma-nos, ó Pai, para Ti, para que se vamos com toda a nossa essência, para a honra e glória do Teu nome, é o que eu lhe peço e oro no nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Irmãos, antes de nós iniciarmos no estudo, no livro de Mateus, ontem eu estava estudando a poção da Torá, e teve um texto que me chamou tanta atenção, eu até comentei com a Flavinha, na hora que a gente estava deitado, esse texto fala lá em Gênesis, capítulo 15, deixa eu ler com vocês, fica aí em Mateus, mas deixa que eu voltei lá para ler esse texto, eu falei de manhã, e foi um chamado de Deus para Abraão, né? Todo mundo conhece Gênesis, capítulo 12, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Abraão aceitou esse chamado, ele aderiu de forma muito presente, muito essencial para a sua vida, ele abriu mão de convívio social, muitas vezes, ele abriu mão daquilo que ele estava habituado, ele abriu mão da terra onde ele tinha se estabelecido, estabelecido em prol desse chamado, de proclamar a fé no único Deus, a fé no moneteísmo, e Abraão foi um percussor, né? Foi um pioneiro nessa fé, nesse chamado, não que não ocorreram outros anteriores a ele, mas ali ele ratificou esse moneteísmo, ele adere a essa fé. E quando a gente olha para Abraão, a gente fala assim, poxa, Abraão não tem defeito, é difícil eu olhar para a literatura da Bíblia e falar assim, aonde que eu encontro algum desvio de caráter de Abraão? É difícil encontrar. Mas aqui, em Gênesis capítulo 17, verso 1, diz assim, quando Abraão, aqui ele era Abraão ainda, o seu nome era Abraão, tinha 99 anos de idade, 99 anos de idade. Apareceu-lhe o Eterno e lhe disse, eu sou o Senhor teu Deus, ande na minha presença e ser perfeito. Olha que interessante, meu irmão, ande na minha presença e ser perfeito. O Eterno estava pedindo a Abraão, que tinha aderido a Abraão, que tinha aderido ao chamado dele, para que andasse na presença dele. No mínimo eu posso entender que alguma coisa, alguma característica na vida de Abraão, ele precisava o quê? Se há perfez, só há. Ele precisava se aperfeiçoar, ande na minha presença e ser perfeito. Era algo que Hashem estava exigindo dele, que ele precisava alcançar. Nós olhamos para esses grandes homens da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Oséias, Jeremias, Pedro, Paulo, Tiago, João, nós olhamos como super-heróis, como se fossem homens inatingíveis, homens inalcançáveis, são homens com as mesmas fraquezas e debilidades que nós temos, mas são homens que não desistiram na sua camanhada, não regressaram para o caminho de viver só uma vida material, uma vida secular, mas se preocuparam com uma vida espiritual. E a vida com Deus é assim. Uma vida com Deus, quando Deus vai nos levando ao longo do tempo, há perfeição. e Abraão adquiriu essa perfeição. Adquiriu. Por isso que o seu nome foi mudado de Abraão para Abraão. A mudança de nome simboliza mudança de caráter, de posicionamento. O que eu quero te mostrar? Se um homem com características tão maravilhosas como Abraão tinham características a serem aperfeiçoadas, imagine eu e você. Todos nós temos. O que nós não podemos fazer é desistir e olhar para trás, como diz Exua, né? Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Não desista, amado. Não desista. Hazak, Hazat, Benit Hazek. Força, força, e que sejamos todos fortalecidos. Você está no lugar certo, na hora certa, e você serve ao Deus certo, que te ama e que te tem como pai, e que quer te erguer, né? O cair vem do homem e da mulher, mas o erguer vem do Senhor, nosso Criador. Então se erga na presença dEle, porque Ele tudo pode, Ele não está com o seu braço encurtado, de maneira que não possa agir ao meu favor e a teu favor, e eu creio que Ele irá fazer. Basta que queiramos. Eu creio que todos aqui querem, né? Então vamos lá, vamos estudar a Brida Radachá. Nós estamos na terceira porção, ou no terceiro estudo do livro de Matitiarro, que é o seu nome hebraico, o livro de Mateus. Está ali, ó. Mateus capítulo 10, é onde nós vamos centrar o nosso estudo, até o capítulo 14. É muito interessante, que aqui fala do chamado dos deuses discípulos, a escolha deles. Aqui fala sobre a questão de Yeshua animando os discípulos a viver essa caminhada, a viver o exemplo dEle. A gente encontra Ele fazendo várias palavras acerca do reino, como que se posicionar no reino, como tomar um procedimento de um verdadeiro tzadik, de um verdadeiro justo. A gente visualiza Ele tendo uma relação com João Batista, no sentido de João Batista querendo saber se Ele era o machi, e Ele ratificando como Messias. Temos também a questão do... Ele falando sobre o jugo, que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele declara que Ele é o Senhor do Shabat, Senhor do Shabat. Ninguém é Senhor de algo que não é importante. O Shabat era muito importante para o nosso machia. É algo que profetiza o Messias. O Shabat profetiza o Messias. A relação deles com os fariseus, o sinal de Jonas, ele falando que os judeus querendo um sinal, e ele fala assim, não será dado um sinal, a não ser o sinal dado por Jonas. Nós vamos entender por que é isso mais à frente. A parábola do semeador, e assim por diante. E a gente finaliza ali, falando sobre a multiplicação dos pães. Então, assim, é tanta coisa que a gente pode falar, porque a gente pode compreender e estudar. Mas eu quero adentrar, primeiro dar um pouquinho de entendimento, irmãos. Eu falo que a gente precisa sair só dessa questão de, as pessoas são muito habituadas à pregação, no sentido só de levantar a moral das pessoas, erguer. E eu acho que esse é um papel de um ministrador da palavra, daquele que está aqui na frente. Esse é um dos papéis. Mas um outro papel que é tão importante quanto, é você dar um pouco de estrutura, para que você entenda a tua fé. Lucas falou muito bem hoje. Nós precisamos, às vezes, tirar a nossa fé do âmbito abstrato, do âmbito da espiritualidade, e trazer ele um pouco do âmbito da realidade. Porque é o que vivemos. Não faz sentido eu achar que a minha fé é só abstrata, ela só é algo que está fora do meu contexto material, que ela é só no contexto espiritual, porque senão, você entra num âmbito, onde as pessoas não conseguem alcançar. Ah, então, traga a sua fé para a realidade. E o que Yeshua mais fez, foi trazer os conceitos espirituais, para o contexto simples das pessoas. Um verdadeiro professor, não é aquele que complica o ensino, mas aquele que traz para o cotidiano, de uma forma mais simples, de uma forma que todos entendam, não só o erudito. Se você for ouvir um grande filósofo, se você for ouvir um grande pregador, talvez ele vá usar termos que as pessoas não compreenderão. Yeshua não era simples, trazia para a realidade das pessoas aquilo que ela verdadeiramente precisava ouvir, que levantava a sua vida espiritual, não só o seu ânimo, dava realidade a elas, todo líder precisa dar realidade às pessoas, onde elas estão, quem elas são, e aonde elas precisam chegar, mas ele trazia essa realidade. Primeiro, eu quero dar um pouquinho sobre realidade, sobre o Evangelho, sobre o Evangelho. O primeiro dos quatro livros, eu até coloquei aqui, Evangelhos Sinóticos, os primeiros quatro livros do Novo Testamento, que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são chamados de Evangelhos Canônicos, que foi decretado pelos chamados pais da igreja, como os livros que são sagrados, você viu esses dias o Papa canonizando um santo brasileiro, ele está santificando, ele está dando dentro do credo da igreja, dentro das leis da igreja, ele está ratificando aquilo como algo santo, na visão da igreja católica. Essa questão de canônico dá essa formalidade, que os pais da igreja, no princípio, declarou esses livros como santos, como inspirados. Porém, desses quatro livros que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos os três primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, chamados como sinóticos. Sinóticos quer dizer que eles são um resumo que dão compêndio da história de Exua, de forma geral, eu consigo resumi-la, eu consigo trazer o leitor que está visualizando, em cada um desses livros, semelhança nas histórias, que ratifica a história, e aquele que está lendo, ele consegue visualizar de forma macro a história de Exua e ver semelhança entre os livros. Esses são os livros sinóticos. Isso é muito interessante em qualquer relato, quando você visualiza alguma coisa, se eu e o Wallace visualizarem um acidente aqui na frente, o Wallace pode contar assim, nossa, eu vi um carro parado, e de repente um outro que estava em alta velocidade foi e bateu na traseira. Talvez eu não via esse carro parado, eu vou chegar e falar assim, eu só vi um que estava parado conversando com a mulher, no lugar errado, e veio um que estava na velocidade normal e bateu na traseira. Ou seja, o mesmo fato, ele está relatando uma realidade, porém de forma diferente. Isso é comum nos livros, você vai encontrar isso, essa relatar uma história de Exua, a mesma história, só que de um olhar diferente, onde teve Mateus, onde teve Marcos, e onde teve Lucas. Marcos, na verdade, ele não visualizou a história de Exua, ele era um dos discípulos de Pedro, vamos dizer assim, e ele ratificava, ele foi um escritor, um esquibra de Pedro, para ratificar aquilo que Pedro contou ao longo da vivência que ele teve com Pedro. Lucas também, Lucas era um médico grego. Então, esses livros, irmãos, e é difícil, quando a gente olha e fala assim, em qual língua, presta atenção nisso aqui, em qual língua, os livros sinóticos foram escritos? Os livros canônicos, os quatro livros, é difícil eu dar essa ideia. Os livros que hoje nós temos, a Bíblia que está na tua mão, que está na tua mão, ela é uma tradução dos pergaminhos mais antigos, que são datados do segundo e do terceiro século. Ou seja, se passaram aí, da escritura dos escritos originais, até dos pergaminhos que foram, que estão sendo utilizados como cópias, ou como aqueles que foram, de fato, traduzidos, quase 300 anos. Dois séculos, quase três séculos. Mas, a única menção que nós temos de qual língua foi escrito em algum dos livros sinóticos, é o livro de Mateus. Nós temos aqui uma fala escrita sobre o livro de Mateus, que Eusébio de Cesareia, que era o bispo da igreja de Cesareia, ele falando de Pápias, que era o bispo da igreja de Herápolis, ele cita esse Pápias e Eusébio, era como se fosse a segunda geração dos líderes da igreja. Pápias, possivelmente, datado do primeiro para o segundo século, e Eusébio datado do segundo para o terceiro. Eusébio, citando Pápias, ele disse que Pápias escreveu que Mateus, ao relatar o livro de Mateus, ele escreve em língua hebraica. Olha aqui o que ele escreve. Ele colocou lá, ali embaixo. Essa aqui é um relato de Eusébio, falando acerca do que Pápias escreveu. Que Pápias era datado, mais ou menos, de 135, nessa data, mais ou menos. Ele escreve, Mateus, então, colocou em ordem os oráculos, em língua hebraica, cada um os interpretou como podia. Aqui é Eusébio ratificando aquilo que Pápias tinha escrito. Então, a única menção que nós temos de qual língua foi escrita, os livros sinóticos, os três primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, é aqui que diz Pápias se referindo que, de fato, Mateus escreveu o livro de Matityarmos em hebraico. Mas uma coisa eu quero que você entenda, irmãos. Não importa a língua que foi escrita. O que importa é a mentalidade do autor. É a mentalidade daquele que está transcrevendo o livro. Porque isso é fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. Se por acaso eu escrever um livro, vai mudar a concepção se eu escrever esse livro em português ou escrevê-lo em inglês? Não. Pode até mudar a compreensão daquilo que eu quero transcrever em alguma terminologia que eu vou usar em português ou vou usar em inglês. Mas a essência daquilo que eu quero transmitir vai alterar? Não vai alterar. Não importa a língua. E isso você precisa entender. Porque todas as vezes, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se você não entender isso, não aprender a analisar dentro do contexto espiritual, dentro do contexto teológico, dentro do contexto político, dentro do contexto geográfico, dentro do contexto religioso da época, você não vai atingir o entendimento. E você vai para onde você quiser. E eu posso dizer uma coisa que é uma realidade de muitos de nós. Nós temos a mania de seguir a maioria. quando nós não temos uma base que sustenta aquilo que nós acreditamos. Ou aquilo que nós acreditamos. Nós temos a mania de seguir a maioria. E não é bem assim. Deus te deu inteligência para que você seja sábio ao ponto de estudar e tentar entender. Então, a mentalidade dos livros sinóticos, ele não muda com a língua. e você precisa entender a mentalidade. O Rabino Shula, ele ensina isso de uma forma muito clara. Uma vez, se você não entender a realidade, você pode levar para onde você quer. E ele cita esse exemplo. Ele fala assim que uma vez, quando ele estava imigrando, ele já tinha imigrado para Israel, ele já tinha ido para Israel no ano de 1950, aproximadamente. E alguns dos seus parentes ficaram na Europa. Basicamente, se eu não me engano, na Bulgária. Quando o Rabino Shula já estava de certa idade, pouco, já era casado, o parente dele, querendo ir para Israel, querendo migrar para Israel, ele liga para o Rabino Shula, só que ele sabia que havia a polícia russa estava acompanhando os passos dele. De certa forma, havia uma preocupação russa sobre essa imigração e acompanhava os passos dele. E ele ligou para o Rabino Shula. Aí o Rabino Shula falou assim, olha só. E ele estava no telefone falando. O Rabino Shula chega para ele e fala assim, vem cá, o presente que você vai me enviar, ele vai vir pelo Porto de Roma ou ele vai vir pelo Porto da Turquia? Não se lembra quais eram os portos, tá? Porto de Roma ou pelo Porto da Turquia? Aí ele respondeu, vai vir pelo Porto de Roma. Uma pessoa que estivesse ouvindo aquilo, no dia que for relatar, fala assim, Rabino Shula, conversando com seus parentes, escreveu que o presente que ele vai receber está vindo pelo Porto de Roma. Quando, na verdade, como eles não poderiam falar de forma clara, ele estava querendo perguntar ao parente dele em qual porto que a família dele viria. Se viria pelo Porto de Roma ou se viria pelo Porto da Turquia. O que eu quero te ensinar? Se você não entender o que está por trás da mente da pessoa, você pode ir para onde você quer. Para onde você quer. E é o primeiro passo que você precisa ter para que você possa estudar a Bida Radachá. Se você não entender a mentalidade do povo judeu do primeiro século, e eu posso te dizer que ela tem muita similaridade com o de hoje, mas ela é diferente, você não vai conseguir alcançar aquilo que Yeshua e os discípulos quiseram ensinar, não somente à nação de Israel, mas a toda a humanidade. É a primeira coisa que eu quero te falar. Segunda coisa que eu quero te mostrar. Vai no primeiro versículo do livro de Mateus. Vai lá comigo. E eu quero te mostrar por que você precisa entender a mentalidade judaica. Irmãos, nenhum judeu escreve nada sem ter um significado espiritual por trás. Nada, nada dos livros judaicos tem uma escrita onde você não possa entender de forma literal, mas também entender o que a gente chama de Sod, o segredo por trás. Olha o que Mateus escreve no primeiro livro, no primeiro versículo do primeiro capítulo. Ele escreve assim, Irmãos, qualquer judeu que pegar esse livro para ler, a primeira identidade que ele vai entender, esse livro é um livro judaico. Filho de Davi e filho de Abraão. Por que que esses dois personagens são as peças fundamentais para que Mateus possa iniciar o seu livro que ele está escrevendo para contar a história do Messias? Por que que ele usa esses dois personagens? Davi e ele estuda Abraão. Entende isso aqui, irmãos, eu preciso que você tenta observar e tenta prestar atenção. Eu sei que a gente tem várias coisas que tiram a nossa atenção. O cansaço, a idade, a preocupação, mas tenta entender para que você entenda a mensagem do Messias para mim e para você. Ele inicia falando assim, Eis a genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Por que que ele usa esses dois personagens? Porque esses dois personagens são peças centrais para duas alianças que estão complementando a promessa de salvação para a humanidade. Vou repetir, ó. Esses dois personagens, eles são centrais, peças centrais que têm de aliança com o Criador para complementar o processo de salvação para a humanidade. Quem são esses personagens? Davi e Abraão. Aonde que eu encontro isso? Primeiro, vamos entender a promessa para a casa de Davi. A promessa para a casa de Davi. Vai lá comigo em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, diz assim, ó. Quem que Davi representa como aliança? Representa a casa de... Quem que Davi representa como aliança? Representa a casa de Israel. O povo judeu. E ele diz aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 7, verso 1. Olha que interessante essa promessa de Deus para Davi, ó. Essa aqui é a aliança. Estando o rei Davi em seu palácio e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, olha, profeta, eu moro num palácio de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. Olha que lindo, Davi. Ele está dizendo assim, eu moro num palácio de cedro onde a minha casa é bela e a arca do Senhor está dentro de uma tenda. Ele está querendo dizer assim, como que o Deus criador de todas as coisas? Aquele que está provendo toda a minha vida tem uma casa que é inferior à minha. É o que ele está dizendo. Aí ele começa a falar, ó. Disse Natan ao rei, vai, faz de tudo quando está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor a Natan dizendo, vai, e disse a meu servo Davi, assim diz o Senhor. Aí vamos pular um pouquinho, senão nós vamos falar, vamos pular um pouco. Vai lá no verso 10. Olha lá. O que estava acontecendo aqui? Davi teve o desejo de construir uma casa para o Eterno. O Beit Hamikadash, o templo em Jerusalém, né? Aí lá no verso 10, Deus promete, ó. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como Dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juiz sobre o meu povo Israel. A ti, porém, Davi, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que ele estabelecerá dinastia. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que saí das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com várias de homens e com açoites de filhos de homens. A minha benignidade, porém, não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, Davi, e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para... O que é sempre para Deus, irmãos? Traduz. Sempre. Sempre para Deus. Lucas falou isso aqui muito bem. Não representa só esse mundo que nós estamos vivendo. Representa o mundo a por vir. Sempre para Deus é sempre. Não existe infinito. Deus está firmando uma aliança com Davi que o seu trono será para sempre dos seus descendentes. Seu descendente. Aqui há uma aliança entre Deus e o seu povo Israel. Entre Deus e o seu povo Israel. Quando Mateus está iniciando o chamado, está iniciando o seu livro que ele fala assim, Eis a genealogia de Jesus. Filho de Davi e filho de Abraão, ele está querendo dizer que Yeshua veio para os filhos de Israel. Para a casa de Israel. Literalmente. E por que complementa com o filho de Abraão? Porque comparar o Messias com Davi é a coisa mais comum que tem, mãe. Mais comum. Yeshua é chamado diversas vezes no Novo Testamento de filho de Davi. Porque ele era descendente direto de Davi. Direto. É chamado de filho de Davi. Ele era da tribo de Judá. Mas comparar o Messias com Abraão não era muito comum. Não era muito comum na literatura judaica. Mas Mateus fala que ele era filho, embora ele era descendente de Abraão de qualquer forma, né? Ele era filho de Davi e filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Abraão representa quem? O chamado de Deus para a humanidade. Quando Deus lá, em Gênesis capítulo 12, diz assim, Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Logo depois ele fala que, Pois em ti serão bendita todas as famílias da terra. Você, por isso que Paulo diversas vezes chama os gentios de quê? Filhos de Abraão. Então, quando Mateus está iniciando o seu livro, Primeira coisa que ele leva ao autor, ele fala assim, Esse livro é um judaico. É judaico. Esse livro tem uma mentalidade judaica. Porque o Messias que eu vou relatar agora, Ele está sendo um compêndio do chamado da casa para Davi, E da casa de gentios para a humanidade. Ele está complementando o processo de salvação da humanidade. E o processo de salvação da humanidade passa pela casa de Israel. Passa pela casa de Israel. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender. Segundo ponto que eu quero mostrar com vocês, Você vai passar um pouquinho as páginas da sua Bíblia lá em Mateus, E vai em Mateus capítulo 5. E aqui, que eu queria mostrar a vocês, Que Yeshua, irmãos, não é só uma crença. Roberto fala essa frase muito bem. Yeshua é um estilo de vida. O que é estilo de vida? É uma forma na qual eu e você precisamos ter como referência, Naquilo que ele agiu. Naquilo que ele me deu como exemplo. Não simplesmente tê-lo como uma fé. Porque esse não é o contexto judaico de ter alguém como o Messias. De ter alguém como superior a você. De ter alguém como a sua cabeça. Aquele que te direciona. E Yeshua não é só uma crença. Não é só dizer, eu tenho o seu nome como meu salvador. Ele é um exemplo de estilo de vida. De procedimento de vida. E o que Yeshua ensinou, nada mais é, Do que vivermos o nosso cotidiano de forma feliz. De forma bem. De forma esperançosa. De forma que o jugo não seja pesado. Mas que o fardo seja leve. Existe fardo. Existe jugo. Mas ele é suave. E quando você olha para Mateus capítulo 5. Literalmente, ele está ensinando pessoas que enfrentam lutas a ser esperançosas. Que choram a tranquilizar o seu choro. Que sofrem perseguição. Que esperam a justiça de Deus. Literalmente, está ensinando pessoas que estão em depressão. A saída da depressão. Em tristeza. A saída da tristeza. Em agonia. A saída da agonia. Em desesperança. A saída da desesperança. Isso é estilo de vida. Isso é estado de decisão, irmãos. E eu me preocupo muito com, não só com a nossa congregação, mas eu falo assim, com a sociedade em si. Nós estamos distanciando tantas pessoas de nós. Irmãos, os problemas, eles não vêm de um dia para o outro. Nós estamos falando da época, da era da tecnologia. De quantos anos que nós estamos falando de tecnologia? Vou falar da minha adolescência. A minha brincadeira quando eu era adolescente era jogar futebol. Era brincar de pico-esconde. Era rodar peão. Era brincar de champinha. Era jogar bolinha de gude. Era brincar de queimada. Era brincar de vôlei no quintal. Essas eram as minhas brincadeiras. Aonde você encontra a criança brincando na rua? Aonde você encontra a criança desenvolvendo o seu lado humano com o pai? Hoje em dia nós somos tão tecnológicos, irmãos. Nós estamos empurrando tanta tecnologia para nós descansarmos. Deixarmos os nossos filhos de lado. A consequência disso, irmãos, vai vindo aqui dos 20, 30 anos. Pessoas depressivas. Pessoas que o grande problema da sociedade hoje chama-se depressão. Porque foi aquilo que eu ensinei na semana passada. Nós estamos olhando as coisas materiais, alimentando o nosso corpo físico e esquecendo de alimentar a nossa alma. Ambas possuem alimentos que são diferentes. Você alimenta o seu corpo físico por água, por ar e por nutriente. E você alimenta o seu corpo espiritual com a palavra de Deus, com oração e com ajuda social, fazendo o bom para o seu próximo. Se você tira um desses alimentos, se você tira uma dessas características, o teu corpo vai sentir, o teu emocional vai sentir, porque o ser humano, Adã, completo, ele é composto de material, de matéria, e ele é composto de um lado espiritual. Quantas pessoas de rios de dinheiro, só que o problema emocional, a característica delas, estão cada vez mais fundas. E tem pessoas ricas de dinheiro que são felizes, que não dependem do dinheiro para nada. Quantas pessoas que não têm nada e têm totalmente, toda alegria, são prósperos. O conceito de prosperidade bíblico não é você ter muito dinheiro, mas você ser feliz com aquilo que você tem. É isso que é prosperidade. E Yeshua está ensinando isso. Yeshua está ensinando a gente a aprender a vencer as nossas emoções. Olha aqui Mateus capítulo 5, irmãos. Mateus 5. Mateus 5, lá no Sermão da Montanha, né? Verso 1 diz assim, ó. Vendo Yeshua as multidões, subiu ao monte, se assentou, assentou-se, aproximando-se dele e os discípulos, ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurado os pobres de espírito. Como está na sua tradução? Pobre de espírito. Pois dele é o reino dos céus. Essa tradução nossa é muito ruim, pobre de espírito. Você sabe o que quer dizer? Porque se eu perguntar a vocês o que é pobre de espírito, vocês não vão saber explicar. O que é, Jesus? Pobre de espírito. Alguém que, é pessoas que abram mão do seu ego, do seu egocentrismo, é isso que ele está falando. Pobre de espírito é pessoas que têm conhecimento, é pessoas que têm capacidade, são pessoas que têm recursos financeiros, são pessoas que têm capacidade de influência, só que elas abrem mão do seu ego e vivem de forma simples, como se nada soubesse, como se nada tivesse, são, se fosse uma pessoa simples. É para essa que está preparado o reino de Deus. Uma pessoa que se esvazia de si mesmo, para viver pelo outro, ela vive simples. Pobre de espírito, você olha, pobre de espírito, o que significa isso? Pessoa que se esvazia de si e vive para o outro. Você sabe qual é o melhor caminho para que nós ajudemos a nós mesmos? Ajude o teu próximo. Traduza o versículo, bem-aventurado, melhor coisa é dar do quê? O que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer o contexto bíblico disso? Que quando você está doando, você de fato está o quê? Recebendo. Esse é o conceito. A melhor forma que nós temos de sair das nossas depressões, tristeza, sofrimento, é ajudando o outro. É se envolvendo com o problema do outro, porque você vai ver que o seu problema é muito pequenininho, diante das... vai cuidar do hospital, irmãos. Vai lá para você conhecer a Rosângela, mãe da Eloá. Eloá tem três ou quatro anos, Flavinha? Quatro anos. Você sabe quantos anos que a Eloá vive no hospital? Quatro anos. Nunca saiu... Sai e volta, né? Que eu estou falando. Nunca saiu, nunca deixou de ter convivência no hospital. Quatro anos. Rosângela perdeu um filho, tem quatro anos. Ela tem um filho que tem autismo, se eu não me engano, né? Autismo. Tem um filho que tem autismo, perdeu um filho, tem quatro anos, e tem uma filha que tem quatro anos, que não sai do hospital. Vai envolver com o problema das pessoas? Vai encontrar a pessoa que perdeu o marido, que perdeu os filhos? Vai se envolver com o outro que se você vai ver que você não vai ser tratado, irmãos. É esse que a nossa alma precisa disso. O nosso corpo físico só precisa de alimento, só precisa de amizade, só precisa de riqueza, só precisa de bens. Agora o nosso lado espiritual precisa de envolvimento, precisa de oração, precisa de estudo da palavra. Irmãos, essa conta cobra da gente. Eu não estou falando que eu sou perfeito, que o Roberto é perfeito nesse trabalho. Estamos falhando demais. Todos nós falhamos. Mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Aqui na casa nós não temos responsabilidade. Cada dia tem um desistindo de um trabalho aqui. Ah, não vou fazer mais. Ah, porque eu tenho esse problema. Você acha que nós não temos? Você acha que nós não temos? Me entristece, irmãos, quando a gente deixa de fazer isso. Vocês não estão fazendo isso pelo Francisco. Vocês estão fazendo aqui, ó. Yud-Hevav-He Adonai. É para ele. Essa obra é dele. Eu falo essa obra, eu não falo só de parides, né? Me preocupa sobre esse conceito nosso. Mas falo de obra de levar o evangelho para as pessoas. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Mas Exu estava aqui tratando de emoções das pessoas. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Que choram. Bem-aventurados os que choram. Quem chora? Quem chora, Aline? Quem tem as dificuldades da vida? Quem tem problemas familiares? Quem tem problemas financeiros? Eu vou tentar ficar parada aqui, Alex. Pessoas que têm pressão no trabalho. Pessoas que têm problema com cônjuge. Pessoas que têm problema com filho. Pessoas que têm problema de saúde. São pessoas que choram. Mas que precisam ter esperança em Deus. Porque vocês são bem-aventurados. Porque Deus os tem como filhos. E por filhas. Deus não os tem por bastados. Bastado Deus fala assim, ó. Esse não quer nada comigo. Esse não quer um relacionamento comigo. Esse vai viver os prazeres que o mundo vai oferecer. Você está chorando porque Deus está formando o teu caráter. Você está sofrendo porque Deus está formando o teu caráter. E Exu está dizendo que é bem-aventurado. Olha que Messias maravilhoso. Porque senão seria aquele pastor que fala assim, ah, que bom que você está sendo próspero. Que bom que você tem um bom emprego. Que bom que você tem uma boa posição social. Que bom que você... Mas bem-aventurados os que choram. Nós não queremos chorar, irmãos. Nós não queremos chorar. Mas todo servo de Deus chora. Todo servo passa dificuldade. Minha mãe chora mais do que eu, do que meus problemas. Ela antecipa, tadinha. Eu sempre li com ela, você esconde. Para a paz de sofrer desse jeito. Porque Deus... Escutem, para a paz. Minha sogra, mesma coisa. Mesma coisa. Defendendo a Flavinha. Eu falo assim, essa aí é a minha mãe defendendo a Flavinha. A Francisco defendendo a graça, defendendo o Francisco. Pare de se preocupar, irmã Didi. Pare de se preocupar, Roberto. Pare de se preocupar, irmão Jorge. Pare de se preocupar, Sandro. Saiba que Deus nos ama e está formando o nosso caráter. Passar dificuldade forma o caráter do homem e de uma mulher. Para que sejamos mais maduros. Nós somos igual uma videira que ela precisa do vinho. Para formar um bom vinho. Precisa estar lá pisoteando para sair o suco. É assim que se forma o ser humano. O ser humano passa dificuldade e sofre. Servo de Deus, passa dificuldade. O que diz Moisés? O que diz Moisés lá no Salmo 90? Nos alegremos pelo dia que nos afligistes. Porque ali Deus formou a minha essência e o meu caráter. Nós não estamos acostumados com isso, irmão. Estamos acostumados a ficar no bem bom. É isso que nós queremos. É isso que nós associamos a nossa vida com Deus. Esqueça. Vida com Deus não é esse. Eu prefiro ter uma vida com Deus e passar dificuldade. Do que não ter vida com Deus e ser feliz neste mundo. Do que ter... É como diz Davi. Como diz Avraham, né? Senhor, o que me adianta? O que me adianta receber todas as tuas bênçãos? Se herder o Senhor não tem dado na minha casa. Como que ele te dissesse. O que me adianta, Senhor? É a tua presença. É o Senhor que me alimenta. É o Senhor que me traz alegria. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me traz força. E é difícil nós cuidarmos e ensinarmos isso para as pessoas, irmãos. É difícil ensinar aquilo que é correto. Jesus ensina a forma de vida. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu não falo só de política, tá? Não falo só de política. Fome e sede de justiça aqui não é só política, né? Saia desse antagonismo político que está aqui nesse país nosso, hein? Por favor, irmãos. Eu acho que se tivesse alguém aqui que é petista, todo mundo ia cascar fora, querer expulsar as pessoas daqui. Por favor, vamos parar com esse negócio de colocar a amizade e a nossa vida espiritual e baseada por política. Ah, Francisco, o cara é comunista. E daí se ele é? Problema dele. Deixa Deus mostrar para ele o que é o alcanismo. E acha que capitalismo é 100% bom? Tira isso da sua mente também. Aprende a ter uma vida equilibrada. A ouvir os dois lados. A ouvir os dois lados. Se a gente não aprender, irmãos, a gente está botando esse país estaria indo num antagonismo tão preocupante, tão preocupante. Aprenda a ter uma vida equilibrada. Nós já vivemos que é o antagonismo. E já sabe o quanto que isso machucou, né? Não sei por que eu estou falando de política, né? E que para ensinar a palavra de Deus? Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Misericordiosos é aqueles que perdoam, aqueles que amam. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os que buscam a paz. Quando um não quer, dois não brigam. Bem-aventurados aqueles que buscam a paz. Pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sovem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Exu está ensinando comportamentos. A reagir a comportamentos. Está chorando? Saiba que o choro vem numa noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então aprenda. Por isso que o Roberto divinamente te ensinou, né? Exu é um estilo de vida. Aceitar ser feliz é uma decisão. Irmãos, tudo que a Bíblia pede é porque nós temos o direito, Vinícius, de aceitar ou não. Se a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar o Shabat, ele não fala assim, se alegra no Shabat somente quando a sua semana for boa. Seja feliz somente quando você está tranquilo. Não se alegra. Nós cantamos um louvor aqui, na verdade não é muito comum cantarmos, né? Mas de vez em quando cantamos. Essa paz que eu sinto em minha alma Não é porque tudo em mim vai bem Essa paz que eu sinto em minha alma É porque eu amo ao meu Senhor Não, não, não Não, não, não Olha o seu amor, teu grande amor Ah, alegre estou O problema, irmãos, é Yeshua nos ensinou Eu vos dou a minha paz Não vou a dou como a mundo a dar O problema é que nós não Olhamos para o nosso Criador E olhamos para a circunstância Estamos igual o discípulo na hora que estava indo Yeshua chamando para o barco E a gente olhando só para as ondas Fazemos isso Não olhe para as circunstâncias Olhe para o teu Senhor O teu Deus Mesmo que a vida não floresça Mesmo que não haja fruto Todavia me alegrarei No Deus da minha salvação No Deus da minha salvação Quantos de nós podemos dizer isso, Gomes? Então Yeshua ensinou o estilo de vida Mateus capítulo 5, verso 17 Vamos comigo aqui 5, 17 Não penseis que vim destruir a Torá e os profetas Não vim destruí-los, mas para cumpri-los Irmãos, eu falo assim que é muito mais fácil A gente acreditar em várias Deturpações ao longo da história Do que acreditar Diretamente nas palavras de Yeshua Não penseis que vim destruir a lei e os profetas Não vim destruí-los, mas para cumpri-los Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe Nenhum jota Nenhuma letra Ou um traço Se eu me tirar da lei Sem que tudo seja cumprido Você sabe o que quer dizer isso Dentro do contexto judaico, Sandrinho? Nenhum jota A sua tradução deve estar traduzindo como aí Como jota, né? Ou como ponto Ou como traço da lei Eu já vi aqui Algumas pessoas colocando isso como iúd Nenhum iúd Não pode ser iúd Aqui Yeshua não estava dizendo De nenhuma letra Do alfabeto hebraico Nenhuma letra do alfabeto hebraico Porque se você tira qualquer letra Do alfabeto hebraico Alguma coisa da Torá Você está o que? Tirando O iúd aqui É essa letrinha aqui É a primeira letra do nome do eterno Então se tirar o iúd Bagunçou tudo Não é o iúd Que ele está se referindo E nem qualquer letra do hebraico Possivelmente Possivelmente Eu não tenho como te afirmar Mas uma coisa Categoricamente Eu posso te afirmar É que Yeshua estava citando Alguma coisa na Torá Que não é a letra do alfabeto E eu posso te mostrar Algumas coisas Que estão na Torá Desde milênios Que não é a letra do alfabeto Mas que tem sua importância E eu vou te mostrar aqui Pelo exemplo Quer ver? Olha aqui que interessante Isso aqui é a foto Do Sefetorá O Sefetorá está aqui E depois que não conhece Eu posso te mostrar Você vai entender Aqui são as letras em hebraico São 22 consoantes Em hebraico não existem vogais São consoantes Aqui está o primeiro versículo da Bíblia Bereshit bará Elohim et ha-shamay Ve-ha-retz Ve-ha-retz No princípio Criou Elohim os céus e a terra Aí ele continua Ve-ha-retz Ha-yetá Tovu-var-he-vu A terra era sem forma vazia Aí ele começa citando aqui Mas olha que interessante Quando você pega aqui o Sefetorá Você olha Vocês estão vendo que aqui Na letra Xim Olha aqui essa letra aqui É o Xim Está vendo aqui onde está O laser O Xim Está vendo aqui que na pontinha dela Tem uma coroinha Tem uns tracinhos Vê se tem um vídeo aí No meu Nesse vídeo aí Tenta projetar Olha como que um escribra escreve a Torá Olha que coisa linda Cadê? Sumiu a imagem? Sumiu a imagem Ele começou a mostrar Depois parou Eu acho que na hora de transferir Não precisa de som não Só a imagem Está mostrando Ah ele para né Renata Está vendo na hora de transferir Eu desliguei o computador Mas eu queria te mostrar Um Sofer Um escriba Fazendo a Torá Vai Vai dar Dá o play Renata Ah não tem Pode deixar irmãos Ah tira minha irmã Ele escreve irmãos Você tem que ver como Ele é detalhista Ao escrever o Sefer Torá E volta naquela imagem lá Não, não, não tem Só tem o som mesmo Pode deixar eu que errei Na hora de traduzir Volta na imagem lá Para eu mostrar Na imagem minha Do slide Olha aqui ó Só para que você veja Aqui em cima Está vendo que tem Nesse daqui Nessa letra Tem umas coroinhas Em cima dela Em cima dela Aqui na pontinha Aqui também você está tendo Aqui você está tendo Aqui você está tendo Essas coroinhas Que estão em cima Quer ver? Quando você compara com a outra imagem Você está vendo que aqui não tem Não tem nenhuma coroinha Em cima das letras Das consoantes Aqui na imagem tem Aqui ó Aqui tem Aqui tem Aqui tem Em cima do nu Aqui em cima do ai Aqui Aqui tem Aqui tem Ou seja Essas coroinhas Em cima de cada consoante Serve para que o razão Aquele que está fazendo a leitura da Torá Saiba qual é a tonalidade da nota Que ele precisa utilizar naquela leitura Tonalidade da nota Então isso aqui serve para orientar o razão Quando ele precisa elevar sua voz Quando ele precisa Como que fala? Chama isso na música, Sandro? É Quando ele sobe, desce Como que Ah, pontuação Serve como Modulação Modulação Quando ele vai determinando Qual é a tonalidade que ele está usando na voz dele E olha que interessante Todas as letras em hebraico Ela possui o mesmo tamanho Ela segue a mesma linha Só que olha que interessante Que a primeira letra aqui Bet Olha como ela está maior Em alguns pontos da Torá Quando ela quer enfatizar alguma coisa Ela muda o tamanho da letra Possivelmente Quando Yeshua está dizendo Que nem um traço da Torá E nem nada dela será tirado Ele está se referindo a essas notas Ou a essas alterações Que os rabinos Os escribas colocaram Para enfatizar algum ponto Como aqui em Bereshit Que a letra Bet está maior No hebraico não existe isso Da primeira letra do paráfroco Que tem letra maiúscula, tá? Não existe Aqui Então quando Yeshua estava dizendo Que nada da Torá vai ser tirado Ele estava dizendo Até desses pontinhos Até desses pontinhos, Jorge E olha que interessante Quando você olha o verso 17 Não penseis que vim destruir a lei e os profetas Não vim destruí-los Mas vim para cumpri-los Vamos tirar o hebraico de trás E vamos colocar o grego Que é o que o cristianismo entende Entende como a língua oficial do evangelho Vamos colocar aqui O hebraico, o grego Para que a gente entenda Quais são esses termos aqui Revogar Que ele fala que ele não veio revogar Eu Mas torná-la plena E depois ele fala Para que tudo ocorra Olha os termos aqui em hebraico Ou em grego O primeiro Cataluo Significa termo Revogar Ou seja Ele não veio terminar Ele não veio revogar a Torá Em hipótese alguma Em nada O segundo aqui Que é tornar-la plena Na sua bíblia Deve estar traduzido como Cumprir O contexto correto é plena É o termo plerosai Que quer dizer pleno Torná-la completa O Messias veio tornar a lei De forma completa E o segundo E o último termo aqui É guinomaer Que significa Ocorra Tornar Nascer Então vamos mudar lá Não pensei que vim Terminar Ou revogar a Torá Os profetas Não vim terminá-la Mas vim torná-la plena Em verdade vos digo Que até os céus E a terra passe Nem mesmo o iúd Que está aqui traduzido errado Ou um traço da Torá Deixará até que Todas as coisas Precisam acontecer Ocorram Então esse é um primeiro conceito Que você precisa entender Do seu Messias Agora vamos lá Em Mateus capítulo 10 Que é o contexto Do nosso estudo Mateus capítulo 10 Só o versículo De 1 até 6 Olha aqui Chamando os seus doze discípulos Lê para mim Roberto Está com o microfone? Chamando a si Os seus doze discípulos Deu-lhes poder Sobre os espíritos imundos Para os expulsarem E para curarem Toda sorte de doenças E enfermidades Ora são estes os nomes Dos doze apóstolos O primeiro Simão Chamado Pedro E André seu irmão Tiago filho de Zebedeu E João seu irmão Felipe Bartolomeu Tomé e Mateus O cobrador de impostos Tiago filho de Alfeu E Tadeu Simão e o Zelote E Judas o Iscariotes Aquele que o traiu Yeshua enviou Esses doze E lhes ordenou Não ireis pelo caminho Dos gentios Nem entreis Em cidade Dos samaritanos E de antes As ovelhas perdidas Da casa de Israel E indo pregar E dizendo O reino dos céus Está próximo Curai os enfermos Limpai os leprosos E suscitai os mortos Expulsai os demônios De graça recebeste Graças dai Olha que interessante Primeira coisa irmãos Entenda esse conceito O conceito bíblico De Yeshua De professor É lógico que nosso machismo Está muito acima De mestre De professor Mas eu estou querendo dizer Dentro do contexto Que ele estava com o discípulo De professor e aluno Não é igual no Brasil Aqui no Brasil Ou no contexto ocidental Nós escolhemos Os nossos professores No contexto oriental Judaico É o professor Que escolhe os alunos É o rabino Que escolhe Os seus talmidins Os seus discípulos Por diversas características E eu posso te dizer Que Yeshua Pegou os discípulos Mais complexos Que ele podia ter Um que era passivo demais Outro que era noivoso demais Outro que era ambicioso demais Outro que nunca se preocupava Nada com dinheiro Cada um com característica Diferente Outro que era ladrão Era ué Outro que era ladrão Cada um Um que era impossível Um que falava Não pensava A língua E a primeira do que a mente Cada um com característica Diferente É o rabino Que escolhe Os seus discípulos E você sabe E você sabe qual que é O primeiro conceito De rabino E aluno É que o rabino Quando ele escolhe O discípulo Ele vê defeitos No aluno Mas ele sabe Que aquele aluno Tem potencial Suficiente Para ser Um dia Um bom professor Um homem de verdade Uma mulher de verdade Então meu amado Se você está aqui Porque não você Aceitou o seu messia Mas ele te escolheu É porque ele vê um potencial Em você Para que você seja Uma mulher perfeita Um homem perfeito Uma mulher justa Um homem justo Uma mulher de oração Um homem de oração Uma mulher de estudo Da palavra Um homem de estudo Da palavra Uma mulher que se preocupa Com o próximo E um homem que se preocupa Com o próximo Com vários defeitos Que eu e você temos Mas o primeiro conceito É esse O professor Escolhe Os seus alunos E ele sabe Que um dia Os seus alunos Serão como Ele Ele sabe Que um dia Os seus alunos Serão como ele E a pergunta Que eu te faço Somos igual O nosso machia O nosso salvador Não estou falando Do contexto espiritual Que ele é Estou falando No procedimento De vida que ele teve Somos iguais Somos iguais O nosso messias Se não somos Meu amado Ele é muito exigente E diz Para que sejamos Perfeito Assim como Nosso pai celestial é Mas a primeira Consciência Que você precisa ter Precisamos ser Como o meu messias Não falo Só na característica De ser bom Falo na característica Espiritual Qual que era o dia Que o senhor guardava Vocês tem medo De responder Shabbat Qual que era o dia Que ele celebrava As festas bíblicas De Sukkot Quais eram as festas De Pessa De Shavuot Qual era O seu povo A nação de Israel Vou te mostrar isso depois Qual era o seu Deus O Deus de Abraão De Isaac De Jacó Não é só No contexto Da bondade social É no contexto Também espiritual Qual era a referência Que ele tinha De parâmbita Da sua vida A Torá Yeshua era chamado De Rabino Sem ter estudado Tá Existia escolas Judaicas na época Escolas muito conhecidas Muito conhecidas Yeshua era conhecido Como Rabino Porque ele ia na sinagoga E se ele ensinava Na sinagoga Porque ele tinha Um conceito moral Na sociedade Moral na sociedade Primeiro conceito Não foi Nós que escolhemos O nosso machia Ele nos escolheu João capítulo 15 João capítulo 15 Verso 10 Diz assim João 15 Se guardares Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Assim como eu tenho Guardado O mandamento De meu pai E permaneço No meu amor Tenho vos dito Isso para que A minha alegria Esteja em vós E a vossa alegria Seja completa O meu mandamento É este Amai-vos aos outros Como eu vos amei Ninguém tem maior amor Do que este Do que dar alguém A sua própria vida Pelos seus amigos E vós sois meus amigos Se fizerdes O que eu vos Mando Já não vos chamamos Mais de servo Porque o servo Não sabe o que faz O seu senhor Antes Tenho vos chamado De amigos Pois tudo Que eu ouvi De meu pai E vos tenho Dado a conhecer Não foste vós Que me escolheste Mas fui eu Mas fui eu Que escolhi a vós Designei para que Vades e deis fruto E o vosso fruto Permaneça Afim de que tudo Em que meu nome Pedides ao pai Ele vos Conceda Maridos e mulheres Olha aqui para mim Vocês oram Na sua casa Um pelo outro O seu Messias E ensinou a oração Vocês sentam Na mesa Para estudar A palavra de Deus Yeshua fazia isso Com seus discípulos Você sai Com a sua família Para fazer o bem Ao teu próximo O teu Messias Fazia isso Com seus discípulos Irmãos Tê-lo como Nosso Messias Por isso que eu falei Que precisa José Sair desse âmbito Do sol da fé E entrar No âmbito Da nossa realidade Porque ter Yeshua Como nosso Messias Diz que assim Como ele andou Nós vamos andar Ter o sentimento Que ele teve Não pense que a vida De Yeshua Foi mais simples Do que a minha Do que a sua Por ser quem ele é Porque lá em Hebreus Capítulo 5 Verso 8 Diz que ele aprendeu A obediência Pelaquilo que ele Sofreu Yeshua aprendeu A obediência Pelaquilo que ele sofreu Se o nosso Mashiach Que o seu nome Está acima De todo nome Teve que aprender A obediência Pelaquilo que sofreu Imagina eu e você Imagina eu e você Quando eu falo Que nós precisamos Ter a característica Do nosso Messias Eu estou falando Na reação Dos nossos sentimentos Estou com problema Eu tenho que estar feliz Pai estou sendo crucificado Ao invés de xingar As pessoas que estão Xingar a forma de falar Ou amaldiçoar As pessoas que estão Te crucificando Diga como o seu Messias Pai Perdoa-lhes Pois eles não sabem O que fazem Nós fazemos o contrário Irmãos Por isso que me preocupa Esse antagonismo Que nós estamos vivendo hoje Nós estamos Definindo as pessoas Pelaquilo que elas Acreditam só A nível político A nível social Pare com essa mentalidade Nós precisamos Reagir como Exua Sabe o que eu e você Temos que fazer? Dê a César O que é de César E dê a Deus O que é de Deus Nós estamos trazendo Para dentro da igreja Aquilo que é de César Dê a César O que é de César Deixa a política Para lá Deixa o Facebook Para lá Deixa o Instagram Para lá E vamos viver A nossa vida Espiritualmente falando Se nós estamos falando Que vivemos igual Nosso Messias Quantas vezes Irmãos Nós sentamos a mesa E oramos com os nossos familiares Oramos juntos Pedimos a Deus Para abençoar As nossas famílias Pedimos a Deus Para nos ajudar É isso que é tomar O nosso Messias Como o nosso Messia Como o nosso Messias Olha que benção Da Aline tem Helena Vem cá filha Antes de você dormir Vamos orar Pedir a Deus proteção Olha que benção Tem o Roberto Pegar a Amanda E pegar o Daniel E eles vão junto Lá para o hospital infantil Aí tem Ah eu vou levar meu filho Nada Lá para a sala Onde tem tuberculose Lá para a sala Onde tem não sei o que Seu filho vai ficar livre De tuberculose Mas vai aprender A não viver Pensando no próximo Infelizmente É lógico que você tem que evitar Não é? Mas se preocupe Com seus semelhantes Se preocupe Com a essência Do seu filho Tem pessoas que falam assim Ah eu vou colocar meu filho Para estudar ali na escola tal Que é a melhor escola Irmãos eu penso no ambiente Do meu filho Se eu tiver quem escolher Em um ambiente De uma escola pública Onde as pessoas Aprendam a ser solidárias Aprendam a ajudar Um ao outro E ela vai ter um ensino De menor qualidade Mas vai para uma escola Onde tem um melhor estudo Mas ela vai ser uma pessoa fria Que só vai pensar em si mesmo Só em celular Só em viajar Para onde Os melhores países do mundo Eu prefiro meu filho Lá na escola pública Toda sinceridade Nós colocamos prioridades Onde nós não deveríamos colocar Sempre a coisa material Está na frente da espiritual Então Lá em 1 João Capítulo 12 Diz que Aquele que diz Que está nele Também deve andar Como ele Andou Irmão Eu não falo No contexto judaico De Yeshua usava o talit O tempo todo Ele tinha o talit katan Ele tinha uma característica Toda judaica Ortodoxa ainda Não era uma característica Secular Judaica Uma característica Ortodoxa da época Não falo dessas roupagens Físicas Não falo dessas roupagens Eu falo de características Espirituais E sociais Na qual Nossa machia tinha E que nós precisamos ter Segunda característica Que eu já estou Findando em 10 minutos É Yeshua Amou Ama O seu povo Escreva isso E guarde isso Yeshua Ama O seu povo A nação de Israel Roberto leu aqui O verso Vem aí Roberto Mateus capítulo 5 Mateus 10 5 e 6 Jesus enviou Esses 12 E lhes ordenou Não ireis pelo caminho Dos gentios Olha aqui Para aqui Robertinho Roberto Não ireis No caminho Dos gentios Yeshua hoje Ia ser chamado De gentilfóbico Eu acho que a palavra Certa né Gentilfóbico né Gentilfóbico É porque Yeshua De forma literária Fala assim Não entre na terra Dos gentios Todo mundo sabe O que é gentio né Aquele que não é judeu Não entre na terra Dos gentios Fique dentro da terra De Israel Era de Israel E aí ele continua Fala assim Continua lendo Nem na cidade Dos samaritanos E diante As ovelhas perdidas As ovelhas perdidas A casa de Israel Todas as vezes Pai Todas as vezes Que você encontrou Yeshua Quando ele esteve aqui Conosco Ele se relacionando Com os gentios Eu já falei isso aqui Na congregação Em todas as vezes Em todas as vezes Ele defendeu A nação de Israel Vamos ver um exemplo Mais rápido com isso Vai lá em Mateus 15 Verso 21 Pode ler Roberto Aqui é a primeira Experiência que Yeshua Tem com o não judeu A mulher cananeia Partindo Jesus Dali Foi para a região De Tiro E de Sidon Certa mulher cananeia Daquela região Clamou Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Minha filha Está horrivelmente Endemoniada Yeshua não lhe respondeu Palavra De modo que Os seus discípulos Aproximando-se dele Lhe rogaram Despede-a Pois vem gritando Atrás de nós Respondeu ele Eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel De novo Ele fala a mesma frase Que ele disse lá Em Mateus capítulo 10 Eu não fui enviado Senão para as ovelhas Perdidas da casa de Israel Olha a continuidade A mulher chegou E o adorou Dizendo Senhor socorre-me Ele respondeu Não é bom pegar o pão Dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Disse ela Sim senhor Mas até os cachorrinhos Comem das migalhas Que caem na mesa Dos seus donos Então Jesus respondeu Ó mulher grande A tua fé Seja feito Para contigo Como tu desejas E desde aquela hora A sua filha Ficou sã Entenda aqui irmãos Deus nunca Nunca Vai negligenciar Qualquer ser humano Que tem um coração Verdadeiro Independente Do seu gênero Independente Da sua nacionalidade Mas ele precisa Entender O plano de Deus De redenção Para a humanidade Essa história De crer em Yeshua E antissemitismo Juntos Nunca andou Em concordância Com a Bíblia Nunca Nunca andou Em concordância Quando você Abraça a tua fé No seu Messias Você está se unindo Literalmente Espiritualmente A nação de Israel As bênçãos Da nação de Israel São as tuas bênçãos A herança Da nação de Israel É a tua herança As promessas Para a nação de Israel É a tua promessa Quando essa mulher Chega e fala Senhor Cure a minha filha Ele chega Fora a ela E fala assim Minha filha Não posso te atender Eu fui enviado Senão para as ovelhas Perdidas da casa de Israel E Yeshua não estava Brincando com ela Ele não estava brincando Ele estava dizendo Uma realidade O que essa mulher Fez Foi se inserir Dentro da casa de Israel Ela fala assim Senhor Mas até os cachorrinhos Come das migalhas Que caem da mesa Dos seus senhores Ela falou assim Senhor Mesmo que eu não estou Sentado na mesa Mas eu estou dentro da casa Ele diz Agora sim minha filha Agora você é Dentro da casa de Israel Você faz parte Desse aprisco Aprisco Que fala Aprisco Você faz parte Vamos ver o centurião Vai lá no centurião Lucas capítulo 7 Irmãos Deixa eu te contar uma história Que isso é muito comum Dentro do cristianismo de hoje Dentro do Dentro do cotidiano de hoje As pessoas acham que Amar Israel É só falar assim Eu amo Israel Eu amo Israel Eu oro por Israel Eu abençoo Israel Você ser participante Unido com Israel Não é só dizer de oração Faz parte Orar por Israel É uma benção Mas quer dizer Que você abraça A fé do povo judeu Ela passa a ser A sua fé Ela passa a ser O seu estilo de vida Não de ser judeu Fisicamente falando Mas a fé É a tua fé Você abraça O mesmo Deus Você abraça O Messias Você abraça Os patriarcas Os profetas O Taná Você anda com a Bíblia Debaixo do seu braço Você está com um livro Literalmente judaico De Gênesis e Apocalipse Sem tirar uma vírgula Literalmente judaico Aí lá em Lucas capítulo 7 Lê também Irmão Roberto Lucas 7 de 1 a 9 Tendo Jesus concluído Todos esses discursos Perante o povo Entrou em Cafarnaum O servo de certo centurião A quem este muito estimava Estava doente Quase a morte Quando o centurião Ouviu falar a respeito de Exua Enviou-lhe uns anciãos Dos judeus Rogando-lhe que viesse curar o seu servo Chegando eles a Exua Rogaram-lhe muito dizendo É digno de que lhe concedas isso Porque ama a nossa nação E ele mesmo nos edificou a sinagoga Olha isso Eu acho que não precisa nem ler mais né Senhor Por que que a pessoa chega para Exua E fala assim Senhor é justo você atendê-lo Porque ele ama o nosso povo E ele construiu uma sinagoga Ele sobe a pessoa de patamar ainda O Alarcon Construir uma sinagoga Quer dizer que aquele centurião Abraçava o que uma sinagoga ensina Abraçava aquilo que os judeus tinham Como essência da sua vida Ele preocupado Com a continuidade do ensinamento da Torá Ele constrói uma sinagoga Senhor além de amar o nosso povo Ele construiu uma sinagoga Aí Exua não Aí já também já é demais né Já amar o povo já é o suficiente Ainda constrói uma sinagoga Pera aí que eu vou lá ouvi-lo É justo Os discípulos quando foram até Exua Sabiam Sabiam Que esses argumentos Eram suficientes para que Exua fosse ouvi-lo Sem falar dessa mulher samaritana Que se não eu vou delongar demais Lá em João capítulo 4 Quando aquela mulher chega E fala assim Senhor Os nossos pais dizem que é nesse lugar Que devem adorar Vocês os judeus adoram nesse lugar Para quem que eu devo seguir? Exua como um bom líder Não passa a mão na cabeça dela não Chega e fala assim Minha filha Vocês adoram o que não conhecem Nós judeus Adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus Em todos os três relacionamentos Que ele teve com os gentios Ele defendeu a nação de Israel Isso faz parte da tua fé Isso faz parte da sua essência Porque é o que vai me ajudar A entrar no terceiro e último tópico Porque o terceiro e último tópico Fala da mensagem do evangelho Todo mundo conhece esse versículo? Ide por todo mundo e pregai o Deixa eu perguntar a vocês O que é o evangelho? Boas nomes Roberto respondeu Evangelho Porque assim É muito fácil O Arle O que é o evangelho? Evangelho A pergunta que eu preciso falar Falar de Jesus É pregar o evangelho? É mãe Sim É pregar o evangelho Falar de arrependimento de pecado É ensinar o evangelho? Sim Falar de obediência a Deus É ensinar o evangelho? É ensinar o evangelho Porque as pessoas tem compreensão Que falar o evangelho E de pregar o evangelho Existe uma mensagem de pregação Do evangelho Não é só apresentar Yeshua Ele é o ápice Ele é o ponto do evangelho O evangélico não terminou O evangelho não terminou Ele tem uma continuidade Ele está acontecendo hoje O processo de redenção Do ser humano e da humanidade Não acabou Olha o que nós estamos vendo De iniquidade no mundo Ele está em continuidade Tem uma mensagem do evangelho E ele fala Ide por todo mundo E pregar o evangelho O que o evangelho fala de mensagem? Olha aqui Em Mateus capítulo 10 Nós estamos lá Lá no verso 7 Ele diz assim Ide E pregar E dizendo O reino dos céus está Próximo O reino dos céus está Próximo Passa por falar dele? Sim Mas tem uma mensagem Desse reino dos céus Quero te dar um exemplo Mais claro Dentro dessa poção Que nós propusemos a estudar Mateus capítulo 13 Vai comigo 13 Mateus 13 Verso 36 Diz assim Então Tendo despedido a multidão Foi Jesus para casa E chegaram ao pé dele Os seus discípulos Dizendo Explica-nos A palavra do joio do campo E ele respondeu O que semeia a boa semente É o filho do homem O campo é o mundo E a boa semente São os filhos do reino O joio São os filhos do maligno E o inimigo O que semeou É o diabo A colheita é o fim do mundo E os cefeiros São os anjos Assim como o joio É colhido E queimado no fogo Assim será Na consumação Deste mundo Olha o verso 41 Presta atenção no verso 41 Mandará o filho do homem Os teus anjos Eles colherão Do seu reino Tudo o que causa o que? Leia Todos que praticam o que Roberto na sua bíblia? Pega aí o microfone Todos que Leia Leia o final É E eles colherão Do seu reino Tudo o que causa pecado E todos os que cometem iniquidade E todos os que cometem iniquidade Muito fácil você entender Aí eu vou te perguntar O que que é Lembra lá no início Que nós estudamos Mateus Que eu falei assim Você pode mudar Qualquer língua Você pode botar a língua que você quiser Português Inglês O grego O espanhol Qualquer língua que você quiser Traduzir O evangelho Mas a mentalidade A concepção Você não muda O que que é iniquidade? Me provem judicamente Judaicamente Judaicamente O que que é iniquidade? Olha Ele está citando Literalmente Aquele que é Contrário A Torá E você não precisa Nem no hebraico Você pode ir no grego Olha aqui que interessante Essa palavra no grego Olha aqui Deixa eu passar aqui Para você Ah eu acho que eu não coloquei Não Acho que eu não coloquei Ah é Roberto Eu voltei Verdade Bota lá no último Renato Aí ó Olha ali A palavra Aquele que pratica iniquidade O termo em grego Está aqui ó Anomian Como que é lei Em grego Nomos Anomos Quer dizer aquele Sem Lei Anomian Contra A Lei Esse termo Anomian Em grego Aparece em diversas Vezes no novo Testamento Que quer dizer Aquele que pratica Iniquidade Aquele que não tem Lei Você sabe onde está Esse termo De forma mais clara Abra sua bíblia Em primeiro João Vai lá Abra sua bíblia Leia pra mim Roberto Primeiro João Capítulo 3 Verso 4 É Todo aquele que comete pecado Transgride A lei A lei Parou Todo aquele que comete Pecado Transgride A Você sabe como que é esse nome Em grego Anomian O mesmo termo O mesmo termo Irmãos Por que que eu estou te mostrando isso Você lembra que eu falei lá Que o discípulo é igual ao seu mestre A mensagem do evangelho é Creia em Yeshua como Messias E passe A deixar a sua vida sem lei E passe a ter uma lei como referência Essa é a mensagem do evangelho Mensagem do evangelho Não é só pegar uma questão De nomenclatura E colocar como a minha fé Faz parte Mas também tem um procedimento de vida Porque quando você vai em Atos capítulo 2 Quando Pedro vai pregar a multidão O que que ele fala? Arrependei-vos Ele estava seguindo o caminho Que o seu Messias Tinha ordenado Vai para todos os cantos E pregue a mensagem do arrependimento Arrependimento É ter chuvar É voltar para Deus É deixar de ser um sem lei E passar a ter uma lei Uma referência de vida Irmãos O problema nosso O problema nosso Do nosso cotidiano Mãe Que a gente acha que lei Dentro do contexto judaico É uma coisa só de regra Não tem nada a ver com isso Quer dizer Tem a ver Mas assim Não é essa a essência da Torá Torá não significa lei Isso foi o que ao longo da história te ensinaram Torá significa instrução Ensino Significa vida Significa você tomar uns procedimentos Na qual Deus estabeleceu Como santo Esse que é o conceito de santidade É você pegar aquilo que Deus separou Como santo E tirar da sua vida Aquilo que Deus separou Como imundo Como impuro É aí que é a santidade Então Quando eu estou falando Que a mensagem Porque Agora resumindo Qual que é o contexto Eu não falei que O discípulo Segue o seu rabino O seu rabino ensinou Que não existe salvação Fora do nome dele E realmente não existe O seu rabino ensinou Que nós precisamos Levar a mensagem Do arrependimento O seu rabino Era conhecido como rabino Porque ensinava A ler de Deus Ensinava as pessoas A guardar o Shabat Ensinava as pessoas A celebrar as festividades Mas acima de tudo Ensinava as pessoas A amar o seu próximo Ensinava as pessoas A amar o teu Deus Ensinava as pessoas A ter uma vida de oração Ensinava as pessoas A se erguerem Quando elas querem cair A sorrir Quando elas querem chorar A ter esperança Quando elas estão Desesperançadas Esperançosas Acho que é mais certo A ter força Quando elas se sentirem fracos No momento que você Tiver se sentir fraco Saiba que é aí Que você é forte Porque você reconhece A sua dependência Do teu Criador Então a mensagem Do Evangelho É essa Pregue Yeshua Mas não tire Dele A mensagem Do arrependimento Não tire a Torá Do nosso Mashiach Porque ele não veio Para derrubá-la Mas ele veio Para torná-la Plena Que ela seja Plena na minha vida Na sua vida Para que a gente Possa ser um promulgador Da plenitude Para outras pessoas Vamos ficar de pé Que o Eterno Te abençoe Que ele te dê paz Que a cada dia A gente cresça Com conhecimento e graça Eu espero que você Saia daqui com entendimento